Ele vai chegar bem de mansinho Me escreveu um bilhetinho Prometendo o seu amor E eu que não quero esperar na janela Meia-noite estão batendo na porta Ai, 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 como é bom, amor Basta de sofrer, de implorar meu perdão Nada no mundo seria capaz de calar minha dor Basta de sofrer, chorar os teus silêncios E tantos ais, estou desamparada e confusa Eu me esqueci de mim Vai, sai daqui Eu deixo a porta aberta e tanto faz A gota d'água de perpétua anota aí Devolve a minha paz Vai, sai daqui Eu deixo a porta aberta e tanto faz A gota d'água de perpétua anota aí Devolve a minha paz Basta de sofrer, de implorar meu perdão Nada no mundo seria capaz De calar minha dor Basta de sofrer Chorar os teus silêncios E tantos ais Estou desamparada e confusa Eu me esqueci de mim Vai, sai daqui Eu deixo a porta aberta E tanto faz A conta d'água de perpétua Anota aí Devolve a minha paz Vai, sai daqui Eu deixo a porta aberta E tanto faz A gota d'água de perpétua Anota aí Devolve a minha paz A gota d'água de perpétua A gota d'água de perpétua E tanto faz A gota d'água de perpétua